Noma, está tudo bem? Eu botei as crianças na cama. Craig, acorda, filhinho. Acorda, é a mamãe. Vem, vem cá. Eu quero falar com você. Seguro no meu pescoço. Alice, acorda. Millie, eu quero falar com vocês, queridas. Vem para a sala de estar, vem. Vamos. Vem, criança. Eu amo vocês. É a primeira coisa. O sonho também. Vocês têm a nós dois. A segunda coisa... É que eu já fui presa. E vocês vão escutar isso. Em muitas outras coisas. Mas eu vou contar primeiro. Millie. Seu pai Seu pai Se chamava Buddy Wilson. E ele morreu Quatro meses depois de você nascer. Craig Eu nunca fui casada com seu pai. E não era o Bud Nem o Sonny. Era um outro homem. E eu ouvi outros na minha vida. Vocês vão escutar sobre eles também. Eu não sou perfeita. Cometi enganos. E eu não sou perfeita. Millie. São fotografias do seu pai. Craig Eu tenho fotos do seu pai também. Pertencem a vocês. Se entrarem para a fábrica Quero que a vida de vocês Seja melhor do que a minha. Foi por isso que eu me sindicalizei. E foi por isso que eu fui despedida. Está entendendo, Craig? Agora, crianças Já sabem quem eu sou. E já sabem que eu acredito Em defender aquilo que eu acho que é direito.